Hoje tem mais uma edição do Arte Brasil, como sempre, e acontece aí na última segunda-feira de cada mês. É logo mais a partir das oito e meia da noite, no auditório da Casa da Cultura. Entre as atrações já confirmadas estarão Sol Moreira, Carlos Chuchu, Lara Lessa, Felipe Alexandre, Turnback, Grupo Vocal Cor de Coro, Gabriela Araújo e Geovana Soares. Os ingressos a preços populares custam R$ 10 e podem ser adquiridos na hora do evento, no local, lá no auditório da Casa da Cultura, fica na aula da Lagoa Paulino. Esse mês o Arte Brasil não terá um tema específico como nas outras edições, mas será mais uma oportunidade de prestigiar os talentos da cidade. E sempre há espaço para artistas se apresentarem nas próximas datas. Quem tiver interesse pode entrar em contato pelo telefone 991 13 94 64.